Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música Mó, Ivan Paulo Coreógrafo, Guilherme Guerra Estrutor de linha de frente, Ingrid Vitória Estrutor de percussão, Lucas Cavaz, Henrique e Edilson Número de componentes, 22 na linha de frente, 48 no corpo musical, no total de 70 componentes Títulos recentes, bicampeã baiana 2013 em Miguel Palmon e 2014 em Uauá Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e ao apoio dos nossos amigos Humberto Neto e a toda a família PAMIP, mensagens Gostamos do mais difícil, pois o mais fácil não é desculpado PAMIP e Gil Camito Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e o mais fácil não é desculpado Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e o mais fácil não é desculpado Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e o mais fácil não é desculpado Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e o mais fácil não é desculpado Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e o mais fácil não é desculpado Agradecimentos a nossa querida diretora Laura e o mais fácil não é desculpado Agradecimentos a minha felicidade Vamos lá. 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 Vamos lá.